A minha motivação é trazer para o professor uma outra perspectiva do processo de aprendizagem, ou seja, trazer uma perspectiva que ele possa agregar as perspectivas, as visões de aprendizagem que ele já tem. E é a visão de como é que é o processo de aprendizagem do ponto de vista neurobiológico, como é que o sistema nervoso funciona durante o processo de aprendizagem. Então, esclarecer para o professor o que acontece quando ele está usando uma determinada estratégia pedagógica em sala de aula, qual é o impacto, a influência que isso causa nos neurônios, no grupo de neurônios, na rede neural que constitui o nosso cérebro, por que, por exemplo, uma pessoa não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, ele entender do ponto de vista biológico por que um celular no bolso de um aluno pode perturbar a compreensão que o aluno tem daquela sala de aula, daquilo que está sendo apresentado durante a aula, entender por que punir o aluno não é bom para o processo de aprendizagem, que é importante que o aluno perceba que o esforço que ele está desempenhando na escola está dando algum resultado, o professor entender por que exercício, recuperação, revocação de conteúdos é imprescindível para o processo de aprendizagem. Então, assim, de forma muito genérica, mostrar as bases biológicas do processo de aprendizagem, mudar a forma do professor pensar o processo de aprendizagem e isso ter um impacto no cotidiano de trabalho dele, dele olhar o aluno de forma diferente, dele pensar estratégias pedagógicas que pudessem ser mais eficientes e até refletir por que que é que determinadas estratégias pedagógicas não estariam funcionando, mesmo que ele continuasse usando. O que é que a gente poderia pensar, então, para fazer com que o estudante se torne um estudante e não só um estudante de véspera de prova? É o seguinte, o nosso cérebro, ele se desenvolveu durante a evolução com essa propriedade, com essa capacidade de aprender coisas diferentes, assim, aprender novos comportamentos. Por que que é que nós temos essa capacidade? Porque adquirir novos comportamentos melhora a nossa chance de adaptação a um determinado contexto e a gente se adaptando melhor, eu consigo sobreviver. Então, na verdade, a gente aprende coisas para poder ter chances de sobrevivência, para viver melhor, para resolver os problemas que aparecerem. Então, a lógica da aprendizagem tem que ter isso como meta. O aluno, ele vai ficar motivado na medida em que o professor conseguir dar significado para aquilo que ele está compartilhando com o aluno, para aquilo que ele está querendo ensinar para o aluno. A hora que o aluno compreender, perceber que o que está sendo apresentado tem relação com a vida dele, tem um sentido para ele, o aluno passa a ser motivado. Ele vai aderir ao processo de aprendizagem. Isso não é, assim, muito simples. A gente acha que é muito simples, mas o professor, ele já passou por isso. Houve um momento em que a escola era o único lugar onde eu obtinha conhecimentos. A não ser que você tivesse uma enciclopédia dentro de casa, que você teria que ler. Hoje em dia, não. Pela internet, pela televisão, pelo celular, você tem acesso a muito conhecimento. Às vezes, há mais conhecimento do que a escola te propicia. E até conhecimentos que são mais úteis para o seu dia a dia. E aí, se o cérebro funciona com a intenção de nos ajudar a resolver nossos problemas, de adaptar a gente melhor ao ambiente, é claro que esse aluno vai ficar mais motivado para os assuntos, para os conteúdos que são relacionados à vida dele. E nem sempre o professor consegue fazer isso. É um desafio grande para o professor. Eu não estou dizendo que o professor tem que ensinar aquilo que o aluno quer. O professor tem que descobrir uma forma do aluno compreender e dar significado para aquilo que ele está apresentando. Isso, de algum modo, serve até como confirmação neurobiológica, não sei, de trabalhos como o do Paulo Freire. Exato. Ou seja, uma contribuição que a neurociência tem trazido, e eu quero deixar muito claro que a neurociência não traz uma educação nova, um novo jeito de aprender, não é nada disso. O nosso cérebro aprende da mesma forma que aprendia há anos passados. Mas, na medida em que a gente entende o funcionamento cerebral, a gente compreende melhor algumas teorias da educação. Então, Piaget, Vigotsky, Paulo Freire, Valon, eles têm conceitos e discutem aspectos da educação que boa parte deles tem respaldo da neurociência. Outros, eles podem ser até criticados e podem ser reelaborados com base nos conhecimentos que a gente tem da psicologia cognitiva, de como o cérebro funciona. Isso acontece em toda teoria. Nenhuma teoria é 100% exata, né? Então, quando, por exemplo, um aluno de pedagogia, se ele tivesse oportunidade de entender as bases do funcionamento cerebral e ler também esses teóricos, ele vai começar a fazer um diálogo entre os teóricos da educação e as bases neuropsicológicas ou neurobiológicas da aprendizagem. Eu acho que isso tem um proveito grande. Com respeito à questão da neurociência que vem se desenvolvendo, a senhora como pesquisadora na área, a gente percebe que existe muito confronto entre questões filosóficas, filosofia da mente. Como é que fica esse confronto aí da filosofia com a neurociência? É o seguinte, eu acho que nós estamos numa época que as várias áreas do conhecimento, elas têm que começar a dialogar entre elas. Nós não podemos cair no erro de achar que a neurociência, ela vai desmancar, por exemplo, teorias da filosofia, da educação, do direito, da economia, mas na medida em que essas áreas estudam ou abordam comportamento humano, existem conhecimentos sobre o comportamento humano que podem sim fazer algumas modificações nessas outras áreas que são mais voltadas para humanas, mas que na verdade quando você estuda algo humano, você está usando, você está estudando comportamento. Então a sua pergunta, ela é provocativa mesmo, e ela é complicada de ser respondida, mas eu acho que vai haver muito mais contribuições para esclarecimento e talvez novos posicionamentos de uma área e de outra, né? Porque a neurociência não veio para determinar o funcionamento das outras áreas. A forma como a gente se comporta está ligada a uma rede de células nervosas que se estruturou com base na nossa genética, mas que é modificável dentro de determinados limites pela interação com o ambiente. Saber que essa rede, ela tem algumas regras de funcionamento, né? Saber que as conexões entre as células nervosas, elas podem ser reforçadas, o que significa que eu vou ter memória sobre aquelas experiências, sobre aqueles conteúdos, mas elas também podem ser desfeitas, desbastadas, ou seja, isso significa os nossos esquecimentos. Aquilo que eu memorizo, aquilo que eu mantenho como comportamento que eu vou levar para a minha vida é uma memória baseada nas entradas que eu tive, nos estímulos que eu tive e que permanecem mantendo aquelas redes neurais em funcionamento. Se eu deixo de ativar aquelas redes, eu perco aquele comportamento, ou então boa parte daquele comportamento. A outra questão é que não existe aprendizagem se você não tem revocação da experiência que você teve, ou seja, eu estou te explicando algumas coisas sobre neurociência, se você não ficar pensando nisso, ler de novo, recontar para alguém, isso não vai ficar no seu cérebro, não vai ser transformado em memória. Então, é preciso entender que você vai ter gasto de energia, de tempo, de dedicação para a tarefa de aprender. Então, se você não está interessado em se tornar um profissional melhor, e você se tornaria melhor se você tivesse aquele conhecimento, aquela experiência que uma escola, uma universidade gostaria de, que está te provendo, está te oferecendo, você tem que repensar qual que é a sua opção. É claro que existe uma diferença do aprendiz que está na educação básica e do aprendiz que está no ensino superior. No ensino superior, espera-se que aquele indivíduo esteja ali, porque ele tem interesse em se tornar uma pessoa melhor, mais habilitada, com mais competências para determinadas tarefas. O estudante universitário, ele precisa se orgulhar de ser melhor do que ele era anteriormente. E ele precisa ter isso como meta. E não ter como meta passar na disciplina ou se formar. Ele precisa, ao se formar, dizer, eu sou muito melhor, eu sei muito mais, eu sou muito mais competente e consigo resolver muito mais problemas do que eu consegui anteriormente. Na minha opinião, nem todas as pessoas têm necessariamente esse objetivo. Eles podem ter outros objetivos na vida, e isso demanda uma reflexão de opções que você quer fazer. Agora, a questão da educação básica é uma responsabilidade das pessoas, dos pais, do governo, etc., de dar condições àquela população de ter habilidades suficientes para que eles possam se transformar num cidadão, por exemplo, que possa exercer seus direitos, cumprir seus deveres, ter uma boa interação social. Se é uma cultura que tem escrita, que aquele indivíduo possa aprender a ler, escrever, porque isso traz vantagens de adaptação e sobrevivência. Então, a criança ou o adolescente que está na educação básica, ele não está necessariamente porque foi opção de vida dele, é um pouco diferente. E aí precisa ter um envolvimento importante da família, um estímulo da comunidade, da sociedade, em valorizar o esforço que esses alunos empregam na escola, no cotidiano, dizendo, ou seja, por exemplo, um pai junto de uma criança que está sendo alfabetizada, todo dia ele tem que, quando a criança voltar da escola, perguntar assim, o que você aprendeu a ler? Vamos pegar um livro para ver? Olha que bacana, agora você já está conseguindo ler o cardápio do restaurante, você já sabe o que tem aqui. Então, fazer com que esse aprendiz, ele entenda que o fato de estar aprendendo coisas novas está tornando uma pessoa de maior valor, com melhor inclusão na sociedade, na sua comunidade. Isso é muito importante. Muitas vezes a aprendizagem é baseada em projetos, em algo que o aluno exerça, que é outra questão da neurociência, muito importante. Os professores ensinam muitas coisas, mas o cérebro que aprende é o cérebro que tem que estar funcionando. Então, numa sala de aula, é muito estranho que só o professor fale. Devia ser justamente o contrário. Quem precisa aprender é quem mais devia estar funcionando numa sala de aula. O professor deveria ser só um mediador, um orientador. Obrigado.